Oi Brasil! Provador Fashion hoje da Valéria Alves. Essa é a marca de atacado que fica localizada no Brás, mas atende você em todo o Brasil. Mandando pra você aí as peças via correio. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da nova coleção que tá maravilhosa. Vem comigo! Vestido pra vocês nessa estampa que já ligou meu coração, preto e branco, que eu amo, gente. Ela tem um decote mais sequinho, manguinha, cintura bem marcada. Olha que graça que ficou no corpo essa peça. Gente, forrado da cintura pra baixo, uma viscolinha, preto e branco, que eu trouxe com uma tonalidade diferenciada na bolsa. Olha que peça incrível pra vocês arrasarem aí de Valéria Alves. Tons ou tonais, um vestido longo em tule, que é esse tecido que tem um caimento muito legal, não amassa. A gente tem Marias, o decote V, e aqui são duas peças. O forro e o vestido de cima, trazendo transparência nos lugares que são legais de usar. Olha que lindo que ficou no corpo. Eu trouxe aqui com um tamanho mais clarinho e essa bolsa que conversou bastante com a estampa. Olha essa tonalidade de azul, que graça, gente. Delicado, feminino, romântico. Aqui nesse vestido a gente tem o decote quadrado, com esses detalhes de frufru, fazendo toda a delicadeza da peça. A manga, gente, mais overfinalizada com elástico e renda entre meio. Cintura bem marcadinha, olha que graça que ficou no corpo. Uma viscolinha. Ele também tem Marias e rendas entre meio. E esse comprimento maravilhoso que eu amo. Estou aqui com um tamanco, mas aqui com um escarpão também ia ficar muito elegante. Uma peça delicada e bem linda pra vocês da nova coleção. Pink, gente, olha que lindo esse vestido. Ele traz decote quadradinho com frufru. A manga mais over com elástico. Olha, até deixei o elástico assim, parece até que vira um balonê, né? A cintura marcadinha com faixa. Ele é longo e tem essas Marias, gente. Esse tecido, que é muito delicado, o viscolinho, traz toda a elegância, sofisticação. Um tecido com uma fibra mais natural. E olha que graça que ficou no corpo. Vestido canelado pra vocês agora. Esse vestido, gente, manga longa. Nesse tom que tá todo mundo amando. Ele tem detalhes do próprio tecido. Olha, mais ajustado no corpo. E você pode usar, como eu tô fazendo aqui, só com um sapato. Você pode usar de bota. E você pode fazer ele também como base. Jogar sobretudo. Blazer, jaqueta. É bem legal essas peças que são mais ajustadas. Pra você fazer como base e usar com uma segunda peça aí. Um blazer. Uma alfaiataria que fica ótimo. Esse aqui, gente, bem caneladinho. E com comprimento mais max. Olha que graça. O Cherry Head. Que tá tão famoso aí, né, gente? Pra vocês agora. Um conjunto. Blusa de manga longa, mais sequinha. Com a manga over e finalizada com lastex. Com elástico. E a saia com cos. Olha que graça. Bolso. Ela tem detalhe no cos. Caiu super bem no corpo. Ela traz um efeito mais evazê. Forrada. Uma viscolhinho. E olha que graça que essas duas peças juntas ficaram. Um conjunto. E claro que os conjuntos multiplicam os looks. E você pode usar separadamente também. Que vai arrasar. Trouxe uma peça aí mais monocromática com o escarpão. E quebrei na bolsa trazendo um pouquinho de tom preto. Olha que graça que ficou. E você que amou. Eu vou deixar link. Porque é atacado. Manda pra todo o Brasil. Só clicar. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal